O que é o hormônio sexual? De testosterona, na maioria das vezes. Dos ossos, os músculos, o cérebro. O homem, quando começa a perder testosterona, e tem um homem aí com 35 e já está perdendo, ele começa a tropeçar em manequim no chove e pedir desculpa. Ele começa a ter dificuldade de estacionar o carro. Começa a bater com o para-choque, porque ele perde essa noção tridimensional do pensamento. O homem tem um pensamento tridimensional bem elaborado. Ele tem noção de norte, sul, leste, oeste. Isso é característica masculina. Isso é a testosterona que dá. Ele perde a habilidade de fazer conta de cabeça. Ele tem que usar a maquininha. Isso é a parte não sexual. A parte sexual, a testosterona, ela interfere na ereção, na libido, na orgasmo, na ejaculação. E o homem pode ser comprometido com um desses, ou todos juntos. Ele pode chegar no consultório e falar, ó, eu não tenho mais vontade, mas se pintar o clima, eu tenho ereção. Eu tenho vontade, mas não tenho ereção. E assim por diante. E isso acontece às vezes... O segredo é medir. Porque eu pego jovens de 30 anos de idade que estão com a testosterona baixa. E eu já peguei de 25 anos de idade com a testosterona normal. Isso varia muito da alimentação. Que tipo de comida a pessoa come. Que tipo de óleo ela usa na cozinha. Faz uma diferença enorme. Entendeu? Se ela usa soja ou não usa soja. O óleo de soja para o homem é um problema seríssimo. É também para a mulher, mas principalmente para o homem. Porque ele é muito feminilizante. Ele tem muito hormônio feminino. Então, lá na casa onde cozinha com soja o tempo todo, o óleo de soja, o homem começa a perder a testosterona. E ele perder na testosterona, ele perde a autoconfiança. Ele perde a capacidade de decisão. Ele chuta o pau da barraca. Ele quer vender tudo que ele tem. Ele não quer se preocupar com mais nada. Ele não quer construir nada novo. Quando você pega um paciente que está com deficiência de testosterona. E você faz a modulação com a testosterona bioidêntica. Surge uma outra pessoa na sua frente. É impressionante a diferença, a resposta. E não é só da parte sexual, não. E eu sempre digo o seguinte. Sempre que você for fazer uma modulação com testosterona no homem, você tem que tomar cuidado da dinâmica do casal. Porque um casamento que não tem sexo há 10 anos e de repente você modula o homem e ele começa a ter ereção toda manhã, isso pode perturbar o relacionamento. Então, ele tem que... Eu sempre digo, você quer fazer isso, continuar casado, traga sua esposa para também fazer a modulação. Porque senão você cria uma dinâmica que não é favorável dentro do casamento.